Salve, salve moçada! Tudo bem? Como seria a vida de um caminhoneiro e um cara que deveria administrar outros caminhões juntos? Em um mapa extremamente pequeno e em uma vida um pouco mais complicada. Bom, RPM é o nome do mapa. Ele é escala 1.1. É um mapa super realista com algumas funções que ainda não foram lançadas ainda pela SCS, mas já estão disponíveis. Por isso os caras criaram, né? Então esse mapa aqui traz uma realidade muito mais apurada do que a gente está acostumado a ter dentro do Eurotrack. Eu não alterei nada do meu fator de remuneração, porém ele já vem com o fator de remuneração bem baixo. Eu estou com o meu trailer próprio e as cargas mais altas que eu encontro aqui é de 154 euros. Está vendo só? E são cargas bem curtinhas, né? Então essa carga aqui de 154 euros, por exemplo, é para rodar 26 quilômetros. Uma de 150 para rodar 22 quilômetros, porém em escala real, 1.1. Ou seja, para eu rodar isso aqui, eu vou demorar cerca de 28 minutos da vida real. E aí, você curte esse tipo de pegada? Se você curte, você já sabe, né? Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal e deixe aí também o sininho de ativação para você não perder os próximos vídeos. Bom, o desafio aqui é você dirigir esse conjunto, que é uma Scania Streamline. Não, é uma Scania 4 séries. Ela não é Streamline, ela é uma R. Ela é de 400 cavalos. Está equipada com um baú maravilhoso da Ikeri. Ok? E, além de você ter esse conjunto, você também tem três outros caminhões. Mesma configuração, mesma cor, como se fosse realmente uma empresa. Você também tem três outros baús iguais ao seu que você está dirigindo. E você tem que descobrir uma agência de recrutamento para, então, você contratar o seu motorista. Está vendo? Então, isso aqui é o desafio, né? Eu acho que essa pegada de saves simulados, de saves começados do zero, elas têm instigado muitos jogadores. Muitas pessoas que ainda acham que o Eurotruck é só um jogo de descarregar e carregar, descarregar e carregar. Mas a gente consegue criar algumas coisas em cima disso e consegue colocar uma dinâmica bem legal para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição o link do save. Está ok? O link também direto para vocês irem para o site onde vocês vão baixar o RPM, que é o mapa. Está bom? E também o link do grupo, onde a gente trata de saves simulados. A gente tem saves simulados no Promodes, no mapa Rotas Brasil. E agora, aqui no mapa RPM. Esse mapa, ele é situado na Alemanha. Tudo aqui em alemão. É muito complicado de entender, né? Mas, esse é o desafio. Eu estou parado aqui num parque, num estacionamento, está vendo? Num estacionamento. E tem um posto aqui do lado. E a minha garagem é bem próxima daqui, uns dois quilômetros daqui. E eu vou iniciar a minha carreira a partir daqui, né? Então, a partir daqui é que eu vou com o meu caminhão até o ponto onde eu preciso pegar a carga. E eu vou querer fazer, aqui nessa pegada do RPM, o seguinte. Câmera 2 somente com o caminhão desligado e estacionado. Câmera 1, sempre. Não consigo olhar pra fora com o vidro fechado. Pra eu olhar pra fora. Então, eu tenho que abrir aqui, então, o vidro, né? Opa! Tem que abrir aqui o vidro pra eu conseguir olhar pra fora. Ok? E essa vai ser a pegada, né? Tentar simular o máximo possível. Tentar ganhar um dinheiro, né? Como eu tô herdando essa empresa, eu não tenho nada de empréstimo, tá? Eu fiz esse save através do test tools, né? Pra deixar ele da forma que ele ficou. Então, esse é o desafio. E aí? Tá dentro desse desafio? Então, comenta aí nos comentários. Coloca aí nos comentários aí. Eu topo, beleza? Aí eu tenho certeza que eu vou ver o nomezinho da pessoa ali, né? E aí eu vou saber quem que é que tá no desafio aí, né? Mister, tem alguma dinâmica de carga? Não. Tá livre. Você tem o seu caminhão. Você é dono de uma empresa, né? Uma mini transportadora com quatro caminhões e quatro barros. E você vai definir o que você quer, né? Você vai achar o que é melhor pra você aí de contratar motorista. Colocar um motorista no início, dois, ou colocar logo os três. Você tem setenta e nove mil da conta. E os caminhões estão pagos. Não tem empréstimo, não tem pagamento, não tem nada. Só que é igual eu mostrei pra vocês o mercado de fretes ali, né? Ele é mais apurado pra você ganhar dinheiro aqui dentro. Então, você demora um pouco mais pra você ganhar dinheiro. Por isso que você tem setenta e nove mil. Pra você segurar as pontas. Porque os motoristas, quando começarem a rodar, no início eles começam a te dar prejuízo, né? Não sei se vocês já contrataram motorista no Eurotrunk. No início ele começa a te dar prejuízo, depois ele estabiliza e depois ele começa a te dar lucro. Na medida que vai subindo o nível daquele motorista. Então, essa que é a pegada. Beleza? Vamos que vamos. Conto com vocês aí. E eu vou me ajeitar aqui pra minha primeira viagem. Até mais, pessoal. Valeu! E eu vou me ajeitar aqui.